Vamos lá hein, estamos de volta aqui, deixa eu só ver aqui ó, tô com pouco SPF, coração tá legal, eu acho, dá para ir para outra ilha, mas eu tenho que levar água de coco. E aí eu não sei se não né velho, não também não, ele não fica no negócio que eu quero pô. Eu vou colocar aqui ó, deixa eu ver se eu preciso de mais água, não, a água tá no máximo, comida já tem aqui, eu vou ter que deixar bastante coisa aqui ó. Aliás, eu vou fazer outro machado, porque pode ser que eu perca o meu. Machado bruto, o que é que eu preciso? Duas pedras, um galho e a marra que eu já tenho três. Vamos pegar aqui. Duas pedras. Um galho. Tá, preciso me refrescar, já vou. Vamos deixar esse machado bruto aqui no chão. Eu vou fazer outro. Ué, como assim? Zero de duas pedras, eu peguei duas velho. O jogo tá me trolando. Aqui ó, duas. Então é mais do que duas que ele pede. Tá trolando, o jogo sabe que eu tenho pouca pedra. Vamos ver se agora ele vai. Caraca, vai precisar então de quatro. Vamos ver se pelo menos com quatro ele aceita né. Mano, tem alguma coisa errada aqui velho. Ah não, eu preciso de ferramenta de pedra, não é de pedra. Eu preciso de duas ferramentas de pedra? É. Pronto, duas ferramentas de pedra. Já tenho as duas. Vamos lá, machado bruto. Criei. A pedra que eu tenho aqui. Ih, eu peguei todas. Sumiram as outras, tá tudo bem. Não né velho. Fica com o machado bom. Ó, tem mais pedra aqui ó. Ele não tirou tudo não. Beleza, eu tenho quatro extras. Amarra, deixa aqui. Eu tenho que ir vazio né. Faca fica, machado normal. A enxada não precisa. Porque eu não vou... Eu não vou fazer plantio lá. Faca, machado, picareta. É, picareta precisa. O ideal seria levar algumas caixas, né. Porque dentro da caixa cabe três... Cabe três itens. É, mas onde é que eu vou deixar essas coisas aqui? Eu vou deixar aqui ó. Tecido, pode ficar aqui. Ele ficou em pé? Tá bom, não tem problema não. Desafiando aí a lei. Peça elétrica de veículo. Pode ficar aqui. Não, a bússola eu vou levar com certeza. Mais tecido. Tá, peguei foi tudo. Aqui, tecido deixa junto. Outra peça de veículo. Aqui é giroscópio, né. O giroscópio vai servir muito pra gente. Martelo eu não vou usar. Fica aqui junto com a enxada. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho lugar pra cinco. Eu tenho quatro caixas. Essa daqui já tá vazia. Deixa eu ver essa. Lanterna e fita. É, eu vou levar aquelas três lá. Lanterna, fica aí. Eu vou esperar pra ir de dia também, né. Tem essa. Fita. Então eu vou levar essas três caixas aqui. E essa daqui tem o que? Tanque de oxigênio. Pronto, todas as quatro estão vazias. Se eu puder levar quatro, eu levo quatro. Eu tô basicamente bem, hein. Ah, é. Eu tenho que levar comida, né. Vamos ver se enche aqui o inventário. Eu acho que não. É, uma vai ter que... Ah, não. Posso comer agora. Aqui três, aqui três. Eu fico com o lugar das três caixas vazias pra eu poder levar. Será que eu já posso ir agora? Não, ainda não. Deixa eu ver. A água tá bom, né. Bom, já tô preparado. Deixa eu salvar aqui. Ah, vou precisar levar a lança, né. Não, mas eu acho que... Cadê, velho? A ilha? É aquela ali? Tem que esperar ficar de dia pra eu poder ver. Ah, não. É essa daqui, ó. Cadê a bússola? Ó, eu vou aqui, a minha fica pro W, né. Eu posso começar, se bem que vai ficar de noite, não adianta. Não, não preciso levar peixe, tá tranquilo. Eu só vou ter que dormir daqui a pouco. É, vamos ver se dá pra pegar alguma folha de yucca por enquanto. Aqui não, mas dá pra pegar a fruta de yucca. Ué, ele seleciona e depois sai. Que viagem, bugou total. É porque eu poderia pegar ela. Viu? Apareceu e sumiu. Tá, vamos lá. A gente tem que dormir, né. Vamos ver se fica pelo menos de dia pra gente poder ir. Eu não vou levar lança. E eu vou levar as caixas. Porque em cada caixa cabem alguns itens, né. Cabe três. E eu posso levar mais um, ó. Beleza. Vamos tomar mais água. E vambora. Não, fi. Não é pra soltar, não. Ah, eu tenho que ir com alguma coisa na mão? Então vamos com a bússola. Vou nadando normal. Porque é mais rápido do que... Sim, pode ter tubarão, né. Mas ele não me mata logo de cara, não. Nadando normal é mais rápido do que se você for com... Com o bote. O bote é muito devagar. Vamos lá, vamos nessa direção aqui. É, o ideal é você não usar a estamina até ficar vermelho que nem eu fiz, né. Tem que parar um pouquinho antes. Demora um pouco, mas ele chega. Não tem problema não. Ó, estamos chegando aqui. Mas parece que ali não tem nada. É tipo ilha pegadinha, né. Pô, brincou, hein. Quando eu tiver que voltar, eu vou voltar pra entre o N e o W. Vou voltar pra lá. Ali, minha ilha. Já dá pra ver daqui. Pô, mas não tem nada na ilha. Será que não tem uma pedra, um nada pra pegar? Aí brincou, né. Ah, não tem nada. Só serviu mesmo pra eu correr e nadar, né. Tá, vamos voltar pra nossa ilha. Tá, vamos voltar pra nossa ilha. Aqui não tem nada. É, eu tentei criar uma ilha com alguns itens, mas ele criou a ilha, só que os itens não vieram. Estranho, né. Vamos voltar. Aumentamos o nível de física nadando, hein. Vamos lá. Beleza, chegamos de volta na nossa ilha. E aqui a gente vai focar agora em sobrevivência, galera. Eu não vou mais ficar correndo atrás. Eu tenho que fazer armadilha, né. Pra pássaro e pra peixe. Eu acho que pra pássaro dá pra fazer mais rápido. Vamos deixar a bússola aqui. Esse machado aqui, a gente vai deixar aqui. E a gente vai pegar o velho. As caixas a gente vai deixar aqui. Que era onde tava já, né. Beleza. Um caranguejo. Atropelando a gente aqui, velho. Aqui vai ficar junto com a comida. Isso aqui vai ficar aqui também. Depois eu tenho que assar mais, né. E deu mosca, é. É, deixa aí, né. Não, eu não vou matar o caranguejo, não. E a carne pode ficar podre, né. Vou ficar com ela. Deixa o caranguejo ali. A gente precisa pegar folha de oca. Ah, sim. Deixa eu ver o que eu preciso pra poder... Montar as armadilhas. Armadilha pra pássaro. Eu vou precisar de dois galhos. Eu tenho três amarras, ainda não. E uma pedra, beleza. Vamos pegar as yucas aqui. Yucas a gente vai precisar muito, galera. E aí E aí E aí E aí